Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Gostaria de agradecer a sua presença Passando aqui também para te falar Para você se inscrever no canal Recomendar para algum amigo, para alguma pessoa Que tenha interesse na área de dados Na área de programação Eu estou gravando em bastante conteúdo Em linguagem, em softwares de teste De análise de dados Excel, a gente já tem bastante conteúdo aqui De resolução de exercícios Se você curte o Orange Canvas Quer conhecer, linguagem R Futuramente eu vou estar gravando Power BI também Então tem bastante coisa aí que eu pretendo trazer Também SQL Tudo que for da minha vivência Da minha área profissional Eu sou, para quem não sabe, sou estagiário de BI Também tenho experiência em marketing Então dessas áreas eu vou tentar trazer ao máximo de conteúdo Que eu sei Acho que eu repassar todo o conteúdo para vocês, tá? Então se inscrevam, indiquem para os seus amigos E vamos aqui para o nosso último exercício aqui Dessa lista, né? Do nosso estudo teórico de Python Então vamos lá, pessoal A questão é Média ponderada Faça um programa que leia 5 números reais E calcule a média ponderada desses números Usando apenas duas variáveis Então a gente tem aqui a nossa entrada, né? A entrada contém 5 números reais X1, X2, X3, X4, X5 E a nossa saída é a gente calcular E imprimir a média M, né? Aqui, a média M Com três casas decimais Usando a fórmula Então a gente, nós temos aqui a nossa fórmula, né? M é igual a 1 vezes X1 Mais 2 vezes X2 Dividido por 15 E a gente vai montar esse código aqui, né? Resolver esse problema E a gente tem que dar essa entrada aqui, ó Desses valores E tem que sair isso aqui Tá bom? Então vamos começar pessoal, a nossa entrada, primeiro você vai pausar o vídeo, tenta fazer sozinho, se não conseguiu ou se conseguiu de uma forma diferente, tem várias soluções desse problema, mas eu vou apresentar um aqui para vocês, tá? Então vamos lá, primeiramente a gente vai pegar e imprimir 5 números reais, né? X1, X2, X3, X4, X5, então vamos lá. X1, um número real, né? Aqui ele pode ter tanto a parte inteira quanto a parte decimal, certo? Float, para ter um número decimal, né? A gente tem que usar o float. O input, que é a entrada desse número, a gente pode colocar aqui um string dentro do input. O primeiro, né? O primeiro número. É, ou você também pode colocar o valor de X1, né? Também acho que vale também. Float. Input, opa, tô gravando aqui dando uma travadinha. O segundo número é... X3, né? Float, input. O terceiro número é alguém aí que eu vou colocar. Vai escrevendo também, pessoal. Vamos praticando aqui atribuição de variável. Float. Opa. Input. O quarto número é um aí que a gente vai definir. X5 é um float. O put. O quinto número opa, número é... Certo? Bom, a nossa entrada foi, né? Foi toda? Não, né? A gente ainda não fez a nossa fórmula. Então, ó... A gente vai usar o mesmo Mzinho aqui, tá? Aqui, pra atribuir. M é igual a... Então, o que a fórmula faz primeiro, pessoal? Ela primeiro vai calcular essa multiplicação e depois ela vai dividir, certo? Ela vai multiplicar cada um, vai somar e depois dividir por 15, certo? Então, primeiro a gente vai botar entre parênteses a nossa multiplicação. Então, ó... O X1 ele vai multiplicar por 1 X2 por 2 3 por 3 4 por 4 Entendeu? Então, 1 vezes X1 Né? Vou botar junto senão eu fico muito feio aqui. 1 vezes X1 mais 2 vezes X2 mais 3 vezes X3 mais 4 vezes X4 Né? Mais 5 vezes X5 Tá bom? E aí, isso tudo, né? Depois vem a nossa divisão por 15 Né? Então, ó... Barra 15 Lembrando que esse símbolo aqui de barra, pessoal é a nossa divisão no Python, tá? Se você não assistiu o vídeo do Explicando os Conceitos volta aí e assiste a parte teórica, tá bom? Então, agora a gente tá o quê? Ó... A gente deu a nossa entrada os 5 números reais e a nossa forma É... A nossa saída é calcular essa forma, né? E imprimir a média M com 3 casas decimais Então, ó... Como é que a gente faz pra imprimir? É usando a função print, né? Como a gente coloca casas decimais Tem uma sintaxe aqui, ó... Que eu vou te mostrar Que é como... Você abre a aspas Nosso porcentagenzinho aqui Ponto Que é depois do número inteiro, né? Ponto Eu quero 3 Casas decimais Então, ponto 3F E... Afora sim Outro símbolozinho De porcentagem, tá? E aí vem o nosso M, né? Que é a nossa fórmula aqui, ó... Então, você vê que ele já colocou aqui M É uma function Então, vamos ver se vai dar certo? Tô rodando aqui O primeiro número é... Pô... Vamos pegar aqui, né? O primeiro número aqui é 4 O segundo também é 4 Tá vendo que ele vai percorrendo o código? Perguntando, né? O quinto número é 4 também Opa! 4.000, né? É a nossa saída aí Que ele pede aqui, tá? Vamos executar novamente, né? Vamos pegar outro aqui Aqui, ó... 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 2.667, né? Então... Aí, pessoal Essa é uma das possíveis resoluções Dessa questão, tá? Não pode ter outra diferente, né? Você pode ter tido uma ideia diferente Então... Deixe aí nos comentários Curte, compartilha Me fala o que você achou desse desafio, tá? Então, pessoal Até o próximo vídeo Até mais!